o rio por aí bota para o lado assim para frente para frente assim macho aí é ficou bom não deixa eu ajeitar aí diz assim está a origem ah vamos lá e aí povo como é que está as coisas e aí gente povo do canal do corujinha aí esse aí é o fã é o maneiro por causa como é o que é peraí vamos tirar uma foto aqui para a capa do vídeo para a capa aí eu mando lá para você postar é é isso aí po é o doido aqui ó é quase meu vizinho ele mora aqui no bairro vizinho de vez em quando quando ele está sem fora e nada ele dá uma passada aqui para ver se eu estou também tem um fordinho lá em casa um fordinho é o que um 22 né um 16 22 não não é traçado não aquele bicho é não é rolo morto barriga de aço rolo morto chama rolo morto é truque rolo morto é o trem que só leva ali atrás é o barriga de aço né é o barriga de aço e conta aí para o povo aí como foi que você me conheceu macho eu fiz um vídeo de corujinha e simões filho que tinha errado a rota da carga eu assisti e aí foi a primeira viagem ali não foi? foi a que tinha errado a rota da carga não cara não foi eu que errei não doido foi o cara que falou que era para o lado de recife estava carregado de mármore aí assisti e aí me escrevi e aí depois comecei a assistir e aí vi Zé Luiz a Luiz é amigo meu já há muito tempo 10 anos de amizade sabe é mesmo doido é não desde 7 anos dávamos junto que conversa mano foi eu não sabia não que você era amigo Zé Luiz das antigas não foi das antigas não tem a tempo a mãe dela era professora minha minha tia minha tia quer dizer que minha tia era Tielca era sua professora é ela não sabia não desse detalhe não achei a Luiz aqui tá fazendo o que? depois saiu que era primo dele aí chegou lá conhecer esse cara que viagem meu irmão aí vim aqui já era de noite já aí Zé Luiz chamou ele lá e não se conhecer eu vim aqui quando to fazendo nada acompanhando aí a evolução do Fordinho tudo que bota aí né é nada e o que que ta achando da? hoje ta até evoluindo com fé em Deus vai ta no scan aí P310 se Deus quiser se Deus quiser ele bem quer e o povo que fala que corujinha não tem humildade como é esse povo aí? rapaz esse povo é é complicado demais é complicado né esse povo é complicado demais cê tá doido aí teve um que comentou bem assim é como foi que ele comentou corujinha é desumilde mas pessoalmente parece que é gente boa é gente boa ó que viagem meu irmão é uma viagem da zoa né aí é os doidos aí é os doidos aí como é o que é a do homem é o maninho e a cidade? é assim que é Juazeiro Bahia capital da irrigação né é negócio de GVV é o agrupamento né GVV é o agrupamento GVV é o agrupamento e a poxa que tamo aqui na porta do QTH é ó o fordinho lá atras ó o fordinho lá atrás ó o fordinho lá e o fordinho e o cabelo? o cabelo ta deixa eu botar pra frente aqui doidão igual o Justin Bieber é só o mini buiado uuuuh valeu galera um abração aí Obrigado.